Hoje é o dia que Deus escolheu para trazer bênçãos pra você, pra sua família, pra sua casa. Hoje é o dia que Deus está concedendo vitória àqueles que o buscam. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia do recomeço. Hoje é o dia que Deus preparou pra você e pra mim. O Senhor nos fez um dia. Vivamos com sabedoria e nós vamos colher vitórias na nossa vida. Que hoje você experimente a bondade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que hoje você experimente milagres da parte de Deus. Que hoje a boa mão de Deus possa trazer livramento e proteção pra você e sua família. Que o Senhor te afaste do mal e que Deus abra portas, abra caminhos e traga vitória pra tua vida em nome de Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida, tome posse sobre esta bênção pra você e pra tua família. Hoje eu trago da parte de Deus uma mensagem de fé e esperança. E eu trago também uma oração especial. Uma oração para colocar a sua vida no altar de Deus. E eu quero convidar você pra unir a sua fé com a minha e juntos vamos nos apresentar diante do Deus Altíssimo. O Deus do impossível. O Deus que remove montanhas, se necessário for, para trazer a você aquilo que você precisa. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que não tem limites. É um Deus que é conhecido como soberano, como Altíssimo, como Deus Todo-Poderoso. E Ele pode mudar toda e qualquer situação. Não há doença que possa permanecer na presença desse Deus. Não há crise que possa prevalecer na presença desse Deus. E é na presença dEle que eu quero apresentar a sua causa. As suas preces. Por isso, escreva agora nos comentários o seu pedido de oração. Coloca aqui o seu pedido de oração. Coloca aqui o seu nome. O nome dos seus entes queridos. Apresente aqui o nome das pessoas para quem você quer oração. Porque nós vamos para o altar de Deus. Onde o milagre acontece. Onde as portas se abrem. Onde a libertação coloca por terra todo o mal. E onde nós recebemos uma nova oportunidade para viver e sermos felizes. Coloca aqui o teu nome. Aproveite, escreva aqui também, se você quiser, o nome dos seus familiares. Coloca aqui as pessoas importantes para você. Ah, lembre-se de inscrever-se no canal. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se. Clique no sininho e escolha receber todas as notificações. Lembre-se de apertar no gostei. Isso é muito importante. Aperte aí no gostei. Tá bom? Assim você me ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Agora você pode ir além. Você pode compartilhar o link desse vídeo no WhatsApp, no Facebook. Mande para os seus contatos. E assim você me ajuda a esparramar a palavra de Deus por muitos lugares. E tenha certeza, Deus vai te recompensar por isso. Tá bom? Vamos orar agora? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, é diante do teu altar que eu apresento agora a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo. E eu peço, Senhor, olhe para cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários deste vídeo. Há muitas e muitas pessoas, ó Pai, que precisam urgentemente de socorro, de providência divina. Há muitas pessoas que precisam da tua intervenção, ó Pai. Há pessoas que foram desenganadas pela medicina. Pessoas que estão lutando contra um câncer. Um tumor que avança e vai tirando as forças, a fé e a esperança. Por isso, eu clamo agora por cada uma dessas pessoas. Pessoas que sofrem com a enfermidade. Para que o Senhor, meu Deus, alcance cada uma delas com a cura, a restauração, o renovo. O Senhor pode renovar, ó Deus, qualquer célula desse corpo. O Senhor pode fazer um transplante. O Senhor pode trazer fôlego de vida. Então, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Visite essas pessoas agora. Meu Deus, eu apresento no teu altar também todas as pessoas que sofrem com problemas emocionais. Com traumas. Pessoas que sofrem com a depressão. Com a fibromialgia. Pessoas que sofrem com a síndrome do pânico. Pessoas que sofrem com ansiedade. E tantas e tantas outras enfermidades de ordem emocional, psicológica. Senhor, alcance essas pessoas. Traga renovo, restauração para a sua saúde emocional, mental, espiritual. Meu Deus, eu apresento no teu altar agora. Pessoas que estão sendo oprimidas, escravizadas por vícios. Vícios malditos que se manifestam. Tirando essas pessoas, muitas vezes, dos seus lares. Da presença dos seus entes queridos. E levando-as para lugares de dor, de perdição. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, ó Pai. Solta as amarras. Quebra os grilhões que têm aprisionado pessoas aos vícios. Seja qual for o vício, eu sei que nenhum deles é páreo para o Senhor, para o seu Espírito Santo. Meu Deus, que caia por terra agora todo o vício. Todas as correntes que têm aprisionado as pessoas. Ao vício do alcoolismo, das drogas, da prostituição, da pornografia. De tudo aquilo que é mal, pernicioso. Senhor, liberte essas pessoas desses vícios malditos. Eu clamo também, Senhor, para que o Senhor venha trazer provisão àqueles que estão passando necessidade. Pessoas que estão desempregadas. Pessoas que estão endividadas, com dívidas altíssimas. Pessoas que estão nas mãos das financeiras, dos bancos, dos agiotas. Pessoas que estão sofrendo porque precisam de recursos. Pessoas que estão desempregadas há tanto tempo à procura de uma porta de trabalho. Meu Deus, ajuda essas pessoas. Ajude cada uma delas. Aqueles que têm o seu próprio negócio, mas estão sofrendo com a falta de clientes. Ou a falta de recursos. Ou tantas outras situações. Crise financeira. Meu Deus, que hoje mesmo o Senhor traga resposta a esta oração. E o Senhor abra portas, abra caminhos a cada um dos meus irmãos e irmãs. Assim te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos. E é com muita alegria que eu convido você para a nossa oração da manhã com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que eu trago hoje para você está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Preste muita atenção no que diz Eclesiastes 12, 1. Meus amados irmãos e irmãs, talvez assim como eu, vocês já tenham percebido que, especialmente nesse tempo, nesses últimos anos, a vida está passando mais rápido ainda. Mal a gente consegue parar para prestar atenção em que dia estamos na semana e ela já está terminando. A gente às vezes diz, nossa, parece que foi ontem que eu estava naquela celebração na igreja e isso foi domingo e hoje já é sábado, amanhã é domingo de novo. Enfim, parece que os dias estão voando. Parece que a vida passa muito, muito, muito rápido. E se você já observou isso, é importante também você prestar atenção naquilo que diz o Eclesiastes, o pregador. Aqui nós estamos diante de um texto que é atribuído pela maioria dos estudiosos a Salomão. E eu sempre gosto de lembrar que Salomão foi um homem que experimentou praticamente tudo o que a vida pode dar, tudo o que a vida pode oferecer. Ele teve um reinado admirado por muitos. Agora, o que faz de Salomão uma pessoa que vale a pena ser ouvida é porque Salomão, quando teve a oportunidade de fazer um pedido a Deus, ele escolheu pedir sabedoria para governar o reino. E Deus deu a Salomão uma sabedoria inigualável. Uma sabedoria que diz a Bíblia nenhum homem havia tido e nem teria depois dele. E junto com a sabedoria, Deus também acrescentou riquezas para Salomão. Então, Salomão teve uma sabedoria inigualável. Salomão teve riquezas e muito poder. E ele experimentou praticamente tudo aquilo que a vida pode oferecer. Mas ele chega ao final da sua vida e ele vai escrevendo coisas que nos assustam. Coisas que nos perturbam. Nós percebemos que Salomão vai terminando os seus dias de uma forma melancólica. E entre as coisas que ele nos diz, há algo que nós precisamos prestar muita atenção para que a nossa vida não termine como a dele. E ele diz aqui, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Talvez hoje você esteja com muitos planos, muitos projetos, muitas tarefas. Você está ali projetando o seu futuro, dizendo nós vamos fazer isso, vamos construir aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí você tem aquele pensamento. Assim que eu colocar tudo em ordem, Ah, eu quero dedicar um bom tempo a Deus. Aí eu quero buscar a Deus. Eu quero me dedicar a Deus. Olha, o escritor de Eclesiastes diz, não é assim que você deve proceder. Lembra-te de Deus agora, no hoje. Os dias da tua mocidade é aquilo que você tem agora. Não espere o futuro para então você se dedicar a Deus. Busque Deus hoje, porque se você estiver aos pés do Senhor Jesus, se você estiver aos pés do Senhor, tenha certeza que todas as demais coisas, elas poderão ser acrescentadas. Foi isso que Jesus disse em Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o caminho é buscar a Deus. Buscar a Deus com fervor, com intensidade. Gastar tempo na presença de Deus, na palavra de Deus, em oração, em comunhão com os irmãos, com a igreja do nosso Senhor Jesus. Se assim fizermos, nós poderemos ter um futuro muito promissor. Mas se nós deixarmos para buscar a Deus lá na frente, se nós esperarmos tudo entrar no lugar, tudo se acomodar, tudo se ajeitar, para então buscarmos a Deus, nós corremos um sério risco de terminar os nossos dias de forma triste e lamentável. E o pior, lembre-se que a nossa vida, como escreveu Tiago em sua carta, é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. A vida passa rápido demais e às vezes ela é até encurtada por uma situação ou por outra, por uma doença, por um acidente, ou seja lá o que for. Então, lembre-se do Senhor no dia de hoje e busque a Deus com fervor, com intensidade e você verá que a vida valerá a pena. e eu quero orar para que isso aconteça na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar, agora eu apresento cada vida, cada pessoa que ora comigo e eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visite agora estas pessoas, que o Senhor traga ao coração delas a urgência da necessidade da busca pelo Senhor. Meu Deus, eu sei que há muitas pessoas que estão sofrendo por situações as mais diversas, às vezes até mesmo na sua família, pessoas que gostariam muito de ter a família no altar do Senhor, buscando ao Senhor, congregando, mas boa parte deles não quer nada com a tua palavra. Muitos não querem saber de buscar ao Senhor. Então, meu Deus, eu peço, traga paz e paciência àqueles que estão esperando, que estão intercedendo, que estão clamando por seus familiares, que eles tenham sabedoria, paciência e paz de espírito para aguardar o momento certo, mas não desanimar de apresentar os seus entes queridos em oração. E eu apresento aqui agora também, Senhor, os muitos casais que estão enfrentando lutas, crises conjugais, casamentos que estão à beira de um divórcio, de uma separação. eu apresento no teu altar e clamo, Senhor, faz uma obra de restauração, que o Senhor possa renovar este relacionamento, este casamento, que o Senhor possa fazer milagres, que o Senhor possa alcançar aqueles corações endurecidos, que o Senhor traga arrependimento, perdão, reconciliação. Meu Deus, que o Senhor possa abrandar os corações, que o Senhor possa conduzi-los a diálogos e não a discussões com tendas e conflitos. Abençoa cada casal, cada relacionamento que aqui é apresentado. Meu Deus, eu quero também de forma especial apresentar no teu altar a vida dos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que com a sua oferta de amor me ajudam a acudir o aflito, o necessitado, a investir na vida de evangelistas, missionários, a investir nas clínicas de recuperação onde pessoas estão abandonando os vícios e abraçando a Jesus Cristo, recebendo uma nova vida. Meu Deus, abençoa cada ofertante, que o Senhor acrescente sobre a vida deles paz, saúde, harmonia no lar, alegria no coração, fartura na mesa, abundância de recursos, que tudo que chegar às mãos desses ofertantes se multiplique, que eles vejam o resultado da boa semeadura e glorifiquem ao Senhor. Meu Deus, eu também peço, levante outras pessoas, também bondosas e generosas, que queiram semear no teu reino, abençoando vidas e assim glorificando e exaltando o seu santo e poderoso nome. Assim te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você que tem um desejo de ofertar, mas está numa crise terrível, não tem dinheiro para nada, em nome de Jesus Cristo, Deus vai colocar a provisão na tua mão. Deus vai trazer um recurso, Deus vai trazer uma quantia que você nem esperava, ela vai surgir e vai dar a você a alegria de você também poder ofertar e semear no reino de Deus. Receba essa palavra na tua vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, que quer também ser um ofertante no meu ministério, mande uma mensagem para esse número que está aparecendo, ele é o meu WhatsApp, 43 9 200 1 29 73. Vou repetir, 43 9 200 1 29 73. Mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante, eu terei alegria em enviar as informações para você e com as informações uma oração para Deus abençoar ainda mais a sua vida financeira, tá bom? E você que quer enviar diretamente a sua oferta, lembre-se, essa chave PIC celular, você pode enviar a sua oferta, mande diretamente a sua oferta, mas mande também uma mensagem me avisando para eu te enviar a oração, tá bom? Que Deus te abençoe e te retribua abundantemente. você pode me ajudar a compartilhar essa mensagem? Mande nos grupos de WhatsApp, no Facebook, mande para os seus contatos, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, inscreva-se no canal, clica no sininho e ative receber todas as notificações, tá bom? Lembre-se de deixar o seu gostei e que Deus te dê um dia lindo, abençoado e feliz na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos, desejando um dia de bênçãos e portas abertas para você e sua família. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.